Viva seu Domingos Vou desfrutar, me lambuzar no seu calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai Vou desfrutar, me lambuzar no seu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que dá pra lá que entrar Mas quem tá dentro não sai É, caçinha E pra ninguém Vai, caminada Você é o poder de vocês Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Aproveita gente que o pagode é quente e tem forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar E o resto lengo desse Fole não é mole Todo mundo aqui se vole Quando o seu resto lenga E o sanfoneiro que não só faz resto lengo Quando sai do lengo-lengo Foda pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente e tem forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar E o resto lengo desse Fole não é mole Todo mundo aqui se fale Como o seu resto lenga O sanfoneiro que não só faz resto lengo Quando sai do lengo-lengo Foda pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente e tem forró Tá toda rapaziada dança Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a palha boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Pois já que a palha boa Vamos gente aproveitar E o resto lengo desse Fale não é mole Todo mundo aqui se fale Como o seu resto lenga O sanfoneiro que não só faz resto lengo Quando sai do lengo-lengo Foda pra improvisar Viva o nosso forró Viva o Nordeste Viva o São João Viva É muita pressão Vai lá com a trilha aí O milho já soa Fogueira subindo como passa É muito forró É muita animação Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João E farrear com mais de mil Pelos velhotes Atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João E farrear com mais de mil Pelos velhotes Atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A menina da brincadeané, pamonha e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for num outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, farrear com a Marginil Ver os velhos, a tira de granadeira E a lançada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, farrear com a Marginil Ver os velhos, a tira de granadeira E a lançada no terreiro, tira fogo sem fuzil E ajuda o navio, corre pro Prajeu O Rio Prajeu vai despejar São Francisco O Rio São Francisco vai lá no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E ajuda o navio, corre pro Prajeu O Rio Prajeu vai despejar São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar A se fosse o peixe, ao contrário do Rio Andava contra as águas, que nesse desafio Saia lá no mar do riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu braginho, fazer umas caçadas Queiras pegar de boi, andar na vaquejada Dormir ao som do chuca e acordar com a pássara Sem rádio e sem notícias das terras civilizadas Sem rádio e sem notícias das terras civilizadas Sem rádio e sem notícias das terras civilizadas O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró agora que começou O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou O meu amor não vai embora, não vai embora E mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu negro chora, seu negro chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro numa farra, não quero sair mais não Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró agora que começou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou A sanfona não parou e o forró continuou A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a fé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a fé nesse salão Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá Dança Jajão com Raqué e eu com Zinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá Dança Jajão com Raqué e eu com Zinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver paia voar A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a fé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a fé nesse salão Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá Dança Jajão com Raqué e eu com Zinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver paia voar Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá Dança Jajão com Raqué e eu com Zinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver paia voar E é do clima, é da alegria Festejando o nosso São João Viva o meu Nordeste, viva Luiz Gonzaga Viva todos os forrozeiros desse Brasil Viva! 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 Amém